Um ano depois de criar o meu canal no YouTube, eu consegui cumprir o requisito de mil inscritos. Muito obrigado a você que se inscreveu em nosso canal, que deixou likes, comentários, tá bom? Eu estou muito feliz porque durante esse tempo todo eu consegui ajudar muita gente. O pessoal acabou deixando comentários, agradecendo por eu ter ajudado e essa é a parte mais gratificante, beleza? Então é isso, mil inscritos aqui no canal Destaque 4 Info. Agora só falta bater a meta de 4 mil horas para poder monetizar o meu canal. Aliás, depois de bater as 4 mil horas, é claro, meu canal vai ser analisado, mas eu espero que os técnicos do YouTube aprovem meus vídeos para que sejam veiculados anúncios dentro do meu vídeo, beleza? Mas esse vídeo aqui é bem curtinho, é só para agradecer a você que me ajudou durante esse tempo todo, beleza? Meu, um abraço especial para o maninho do Curiosidades Pop, tá bom? Ele me deu a maior força durante o tempo que eu comecei, eu tinha pouquíssimos inscritos, ele também tinha pouquíssimos inscritos, ele já ultrapassou a marca de 10 mil inscritos e eu estou batendo a marca de mil inscritos hoje, belezinha? Tamo junto? Valeu, muito obrigado a você que nos deu essa força. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.